Ok turminha, essa daqui é a nossa folhinha de atividade de arte de hoje. A nossa atividade de arte se chama Arte Abstrata com Círculos. Como que é essa atividade, professora? Vou explicar para vocês. Vocês vão pegar alguns objetos aí na casa de vocês com formatos circulares. Olha, tampas, tá? De diferentes tamanhos. Olha, peguei uma tampa menorzinha, tudo um potinho de tapoer com círculo, todos eles com formato circulares, tá bom? Aí vocês pegam a folhinha aí de vocês e peguem objetos no formato de círculos, por isso que se chama Arte Abstrata com Círculos. Vocês vão colocar sobre a folhinha e vão contornar. Pera aí que caiu aqui, vamos lá. Deixa a professora apoiar aqui diferente. Vou contornar aqui, que minha folhinha tá em pé, por isso que ela caiu. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, tá vendo? Já fiz um círculo, ok? Então agora eu vou pegar outros tamanhos para a gente continuar montando aí. Então vamos lá. Vou pegar agora a tampinha menor, tá vendo? Vou apoiar aqui. Pode ser um por cima do outro, tá bom? Sem problema. Então vou fazer outro círculo aqui. Opa, meu papel não quer parar hoje quietinho. Então fiz o outro círculo aqui. Vocês estão vendo? Não tem problema, pessoal, como eu já disse, não tem problema em ser um em cima do outro. Então, é essa, digamos que é a magia do trabalho, tá bom? Aqui eu vou colocar outro, peguei a tampinha menor. Vou colocar ela aqui, ó. Risquei, contornei ela aí, o círculo, tá bom? Vou pegar novamente uma outra tampinha, uma outra tampinha, vou pôr aqui em cima. Pode ser por cima do outro ou não, vocês que escolhem, tá bom? Então procurem vários objetos aí redondinhos que dê para vocês fazerem o círculo, tá bom? E vou fazer por último aqui, ó, a vermelhinha. Então vamos lá. Deixa eu apoiar aqui. Essa aqui eu fiz longe de todas, tá vendo? Então, esses aqui são os meus círculos que a professora fez. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Mesma folhinha caindo. Então, olha aí, eu fiz, vocês podem fazer mais círculos ou menos círculos, fiquem à vontade, tá bom? Depois eu vou pegar a minha régua, tá bom? Vocês podem pegar de vocês também, se vocês tiverem. Eu vou fazer aqui, ó, um risco aqui, tá vendo? Vou fazer outro risco aqui. Pronto, fiz dois riscos com a minha régua. Agora vocês peguem lápis de cor. Bom, meu desenho está pronto. Vocês podem fazer mais círculos, menos círculos, vocês podem usar a criatividade, tá bom? Então agora eu vou pegar os lápis de cor e vou colorir cada parte do meu desenho com uma cor diferente, tá bom? Então, olha só. Tá vendo aqui que tem a divisão? Vou pintar essa parte de uma cor. Então, vocês pintem aí com capricho, sem sair fora e façam uma ótima atividade, hein? Sem fazer de qualquer jeito. Vamos caprichar. Tudo que a gente faz bem feito, a gente aprende melhor, a gente se dedica melhor. Então, olha, aqui já pintei uma parte, agora aqui eu vou pintar outra. Tá vendo? Vocês vão pintando essa parte do retângulo, a folha inteira, até vocês completarem todo o desenho. Ok? Então, olha só. Vão combinando as cores, escolham as cores que vocês têm. Façam colorido. Essa nossa atividade de arte se chama arte abstrata com círculos, tá bom? Então, vamos lá, olha. Pode pintar os espaços menores. Todos esses espaços que tem aqui dentro da folhinha, vocês vão colorir, tá bom? Olha só, estão vendo? Vamos lá. Aqui. Vamos fazendo aí. Vocês não é para fazer igual da professora, tá bom? Vocês vão criar a arte abstrata de vocês. Então, peguem vários tamanhos de objetos circulares aí na casa de vocês. Moeda de vários tamanhos. Tampinha de tabuera, boca do copo, tampa de panela, que caiba aqui dentro do nosso retângulo, tá? Então, pessoal, vocês vão pintando, vão colorindo. Eu vou colorir aqui o meu, depois eu vou mandar uma foto do meu, como ficou, para vocês verem. E vocês mandem foto dos de vocês, para eu ver como ficou, tá bom? Combinado? Então, caprichem aí na atividade de arte. Espero a foto. E me mandem a leitura da fichinha de leitura da letra H, tá bom? Um beijo, um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe. Tchau, até segunda-feira.